Vale de lado, polícia mesmo? Vale, polícia. Salve galera, tchurcho na hora. Tchau. Hoje eu tô aqui no mercado... Carol. Não, vamos fazer patrocínio. Não, não. Não é? Não, mas vamos fazer uma surpresa pros meninos. É? Eles falaram assim, não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí eu falei, então vou fazer um não sei o que, que não sei o que lá aqui e vou amassar. Não sei o que lá daí. Não é? É. Primeiro aqui vão comprar uma carninha? Comprar uma carne, né? O que você acha que vai comprar uma carninha, um pãozinho de alho? Fazer uma surpresa pra eles, acho que eles vão ficar felizes, né? Patrocínio, né, cara? Patrocínio, né? É, né? Vamos ver, galera, ó. A gente tá no Mercado do Carol, tem várias coisas aqui, ó. Que, né? Algumas coisas pra vocês comprarem aqui, panela, deg. A gente compra tudo aqui pertinho, né, galera? Uns frutinhos todos fresquinhos aqui, ó. Aí, ó, um xerico, ó. Xeriquinha. Aí, ó, pepino. Meu gombarra carne. Gombarra carne. Ó, tem carne de frango, carne de vaca e carne de touro. Vamos pegar uma carninha aqui pra nós fazer um bife assado. Como é que é o nome, contra filé? Contra filé, né? Eu acho que esse aqui, não é? Cara, acho que não. Ou esse aqui. Contra filé é o menorzinho, né? Cara, eu nunca sei qual que é essa, sabia? Até é paleta, caraca. Será que é paleta? Fala, doutor. Tudo bem? Você... Então, a gente precisa de um contra filé fazer uma carninha na churrasqueira, na grelha. Agora, só um minuto aqui. Já essa lindicinha aqui também é só. É um quilo e meio. Propaganda, né? Propaganda. Essa é essa. Faz propaganda rapidinho, velho. Um, dois, três e... Já era. Já era. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Não vê mais. E aí, vamos pegar uns pãozinhos também? Pegar uns pãozinhos cada um, né? Uns dois pãozinhos cada um vai dar, em média, o quê? Um dez pãozinhos? Não, dez pãozinhos. Um dez pãozinhos. Um assal, uma linguiçinha. Eu acho que eles vão ficar felizes, né? Porque... Talvez não vai dar tempo de eu ficar, mas aí... Lá, eles vêm de botar sal, qualquer suco em uma primeira carne. Nossa, eles vão ficar... Ah, mas está com a cara dele. É, né? Eu não estou com esse poder todo. Sai fora. Vamos levar uma chuleta de boi aqui para eles. Uma língua. Vamos levar uma língua de boi? Se não eu levasse um deg sem álcool, que nem eu levei da última vez. Sem álcool? É, um deg sem álcool. Mano, acho que eles iam ficar doidos. Eu acho que eles iam tomar, iam ficar doidos e não iam nem saber. Não iam saber. Que nem da última vez, se não tivesse visto. Tudo sem álcool, né? Bom, vai me meter ficha aqui. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Deixa o likezão. Você que gosta da turma do churrasco aí, inusitada, né? É. Inusitada a parada. Do nada, a gente fala, vamos fazer o churrasco. Vamos. Os caras não estão nem sabendo. Só que assim, eles ficam putos que a gente saiu do nada, né? E do nada a gente chega com o churrasco. Os bichos vão falar, ah, aí eles esquecem. Mas eles esquecem daí, sabia? Eles chegam com o churrasco lá, eles esquecem. Então, vamos meter ficha aqui, o cara vai cortar um quilo e meio. Um quilo e meio, pode ser, patrão? Um quilo e meio, tá bom assim? Tá bom, né? Pode ser, né? Ó a carne bonita aí, ó. O patrão vai cortar um dedo, né? É um dedo, né? Ó, vai cortar pra nós aí um filézão e vamos meter ficha, botar na brasa lá. Já, obrigado, mano. Ó, esse aí também ele faz as carnes, corta as carnes pra nós aí. Galera toda conhece nós ali, mano. Ah, você já conhece mais de ano, né? Eu sou parceiro, né, cara? Você imagina, né? Ó, o mercadão grandão. Cara, eu gosto de vir aqui, velho. É legal esse mercado, cara. Eu não sei, cara. Tem uma vibração boa, né? Um mercado, uma vibração boa. Bom, vamos parar de enrolar vocês, né? Eu vou meter ficha aí. Eu não vou filmar na motinha. A gente veio de motinha aqui. A hora que eu estivesse pagando ali, saindo pra fora, eu já filmo as motinhas pra vocês. Vou ver se dá pra filmar na motinha, né? Porque senão, chegando lá em cima, eu mostro tudo pra vocês. Ei, turma. Bravo demais. Ei, olha como é que eu tô levando as coisas aqui. Você é doido. Pesadaço. Tem uns 90 quilos aqui só de carne. Vamos atacar isso aí. Enfim, olha como é que eu estou pegando. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Sai do meu prédio, não te atropelar, caralho! Não freia! Não freia! Ai, não virei! Ah, vamos baixar! E hoje é pau, galera! Deixa eu botar um like aí! Meu caralho, velho! Olha que nós chegamos! Já estamos aqui, olha o tamanho dessa lua, velho! Caramba, é o sol, cara! Mano do céu! Não, vamos chegar lá e vamos ver a cara deles, né? Rapaz, meu! Vai na frente! Não dá de ver nada! Não dá de ver nada, velho! Não dá de ver nada, velho! Caralho! Caralho! É palha! Caralho! Mano, a lua parece um sol! Caralho! Mano, a lua parece um sol! Que é a carne que nós trouxemos! Ah, não sei! Ei, fala! Fala ali a carne! Pode falar! Ei, cara! Caralho, viado! Polícia! Enquadrou! Fudeu! Caralho, viado! Polícia mesmo? Caralho! É, furar o pneu! Puta merda, o que que é isso? Caralho, geleio, viado! Polícia! Fudeu! Ó, ó, vai furar o pé! É o Obama, é o Obama! Não é o Obama, será que é? É fiscalização? É fiscalização? Ah, o Thiago veio, velho! Ou eu, velho, mano! Tomar banho, ei! Aí, ó! Eita, porra! Achamos que era polícia, velho! Cê é doido? Não, mano! Ei, falou que ia subir, subiu mesmo, hein! Subiu! Cê é doido? Cê falou que o Jetta apoiou, né? Fiat Toro, esse aí, né? Ô, o Jetta é o Bezeiro, é o Bezeiro! Ei, vamos meter um fogo aqui, então! Porque hoje nós trouxemos picanha! Compramos picanha! Picanha, viado! Caralho, velho! Ela venceu! Ela venceu! Olha a cara de animado! Sério mesmo? Picanha, viado! Não é! É? Tô falando, cês? Tá aqui, tá aqui na bolsa! Tira aí pra ele, Jack! Caralho, firma aqui! Picanha! Meu Deus do céu! Tô até medo de tirar essa picanha aqui! Tô até medo! Picunha! Pô, tá pesado pra caceta! O que isso é carvão? Tudo! Tudo, cara! 3kg de picanha! Picanha, cara! Picanha? Não, vai comer bem! Não, cê merece, cara! Ó, pão de óleo! Não, nós merece, né? A favela venceu, né? Ih, caralho! Essa é coisa boa mesmo! Não, cara! É picanha, velho! Tá achando que a paleta não entende, hein? Ah, tu entende de carne, maluco! Ué, contra quilé, mano! Não é, cara! É picanha, cara! Olha a gordurinha! Ah, é picanha! Ah, esqueci que é picanha! Caralho! Picanha, mano! Pô, que lezão, hein, mano! Aí, galera! Dá pra vocês verem, né? Ei, ó! Bagulho foda também, isso aqui, ó! Isso aqui tava... Mano, esse aí no pãozinho! Hã? Puta merda! É ouro! Duas cofonas, né? Que que tem aí? Porra, cofonas! Já bota no... Tá aí que eu vou pôr no deg! Só! Fechou aí! Esse é o churrasco! É isso, né? É um churrasco do mega velho, né? Não, não é qualquer churrasco! Vamos preparar aqui! Picanha! Eu tô só no baldinho! Um pepininho! Picris do McDonald's! Do McDonald's! Aham! É o Picris! Ah, vamos meter ficha aqui e vocês já vão ver como é que vai estar esse churrasco aqui, gente, ó! Vamos fazer a transição aqui, ó, editor, ó! Botou fogo! Uou! Aí, ó! Já pegou fogo na churrasqueira? É passe de mágica! Fala, rapaziada! Que é o carvão! Com o passe de Thiago pegamos fogo na churrasqueira! Ó! Caralho, hein! Ei, dá pra... Dá pra nós colocar uma música aqui na edição do funk? Sério! É só a cidade usar como chave de fenda e tudo! Pega ele, Jack! Tudo, né? Ele é de ferro? É mesmo de ferro! Esse aqui é original, né? Não, não é original! Não? Tá aí fora! Mas ele é... O original ele tinha uns 3 mil, mano! Eu não ia estar com ele aqui! Sério mesmo? Sério! Esse aqui, qual é que é o nome? O Juanete? O Juanete, né? Não, é o Juju, Juliette! O Juliette! Caralho, é chavoso mesmo, né? Não combina com nada! Não, né? Combina com patinete! Com mobilete! Com bô! Tudo que tem ete! Vinagrete! Bascalete! Ô, Thiago! O que você achou dessa picanha aqui? Ó! Tem um bicho aqui, um alienígena! Olha que... Tá porra! Ah! Que nojo! Olha aí, galera! Trouxe uma picanha falsa aqui! Vai ficar ali no quarto, mano! Né? Ufa! Olha, um dedo! Que porra! Que coisa bonita, ó! Tem algo no dedo! Vamos tacar ali ficha? Nossa! Nem queimou aqui, eu já quero tacar ali já! Já quero tacar daqui pra lá, ó! Comer um bicho! Comer uma bicha! E os caras tão trabalhando ali, né? Ai, Tirso! Ai, Tirso! Ai, Tirso! Ó, o Jonah aí! Ô, Jonah! Tá mal? Cara, já vai começar a assar o bagulho ali! Ah, eu tô mal de fome! É? Ô, já deu uma adiantada fodida aí, hein? Tá sentado aqui! Caralho! Tá aprofundando agora, né? É, agora tá melhor! Tá vendo? O Avatar não cabe aqui, né? Uhul! Tá bom! Ô, Avatar! O que você tá aprontando aí? Mano! Tirso! Dá um carrinho, né? O Avatar tá fazendo um carrinho que não é nada isso aqui! Não parece nada, mas é um carrinho! Não parece, ó! Põe na edição! Ufa! Nossa Senhora! Um carrinho, velho! Ô, não dá pra ver! Parece que a tua cabeça tá voando, mano! Tá tudo escuro, ó! Tá voando, minha cabeça! Olha! O Avatar é um drone, mano! E tamo com nossa amiga aqui? Teco! Teco? Teco! 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 Vamos meter fogo nessa brasa! Já tá com fogo! Ó, queimou a tábua! Putz! Grila! Ó, Tiago! Tirso, velho! Acabou com a tábua! Acabou com a tábua! Acabou com a tábua! Ela puxa, ela suga, ela suga! Ah, vamos fazer uma mágica aqui! Vamos jogar um churrasco aqui na mágica! Mágica do Tiago, velho! Vamos! Vai! Um, dois, três e... Caralho! A mágica se fez com o Tiago, velho! Caramba! Agora é só esperar! Sai e comer! É isso! Caramba! Olha só! Essa carne! Pega, filho! Bake! Como é que é senha? Senha? É... Onde? Não conseguiu! É o Rodney Silva! Não sei, moço! É uma mala... Eu conheço uma... Qualquer coisa? É boa? É boca? Não, não... É ela só pode... É para mim não! Obrigado.